Acerte as perguntas sobre a série Vandinha. Olá! Sejam bem-vindos ao TVer Quiz, um canal de desafios variados para todos os gostos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que sair um novo desafio. Oi! Você já assistiu Vandinha? Lembra de tudo sobre a série? Será? Hoje o desafio é acertar as perguntas sobre a série e ver se você realmente prestou atenção a tudo. Cada acerto vale um ponto. No final, coloca nos comentários quantos pontos você fez. Vamos começar? Boa sorte! Qual o nome da atriz que interpreta Vandinha na série da Netflix? Qual personagem é o Raid? Qual personagem é o Raid? Qual o nome do moidomo da família Adams? Qual o nome da cidade onde se passa a série Vandinha? Qual o nome da escola interna que Vandinha foi estudar? Qual o nome da melhor amiga de Vandinha? Qual o nome do clube secreto que existe na escola nunca mais? Qual o nome da ancestral da Vandinha? Qual é o bicho de estimação da Vandinha? Qual o instrumento que Vandinha toca? Qual o nome da porta? Porque o nome da Vandinha é Wednesday quarta-feira em Inglês. Por quem a Anne é apaixonada? Qual o nome da diretora de Nunca Mais? Quem é a personagem que interpretou a Vandinha no filme A Família Adams de 1991? Quem criou a coreografia da cena da dança do baile foi a própria atriz Gemma Ortega. Qual o livro a professora Thornhill da Paravandinha? Qual o nome do fundador de Nunca Mais? Qual o nome da planta na qual o veneno mate Garrett Gates? Quem foi a primeira vítima do rádio? Qual o nome do principal vilão da série? E chegamos ao fim do vídeo! Obrigado por assistir! Não esqueça de deixar nos comentários quantos pontos você fez e se inscrever no canal! Até a próxima pessoal!